Preços dos hortifrutis no ar, Davi. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Boa tarde mais uma vez, João Batista. A todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Vamos falar sobre as principais cotações, sobre o leite, a média Brasil, apurada pelo CPI, a R$ 2,509. Esse é o preço médio do leite no Brasil. Ovos vermelhos, a caixa com 30 dúzias. CIF em Belo Horizonte, a R$ 170,56. Lembrando que o próprio CPI alerta das condições de muito calor nas regiões produtoras, o que causa problemas, tanto na qualidade quanto durabilidade dos ovos. Mas, de qualquer forma, isso não interferiu nos preços. A cebola roxa, tipo 3, no atacado de São Paulo. O saco de 20 quilos, a R$ 110,00. Cenoura, inverno, a lavada. Ao beneficiador, a caixa com 20 quilos. Em IREC e região, R$ 20,00. Melão amarelo, tipo 5 e 8 na região. Na capital, São Paulo, a caixa com 13 quilos. No atacado, a R$ 45,80. São essas cotações apuradas pelo CPI, divulgadas aqui com exclusividade e o apoio da LS Tracto, João.